olá meus amigos que acompanham o canal Chico Mangabeira eu vou mostrar pra vocês hoje as minhas mudinhas de piqui olha pessoal eu fiz um vídeo aí mostrando como germinar o piqui e hoje eu quero mostrar pra vocês as mudinhas que eu já germinei esse ano né eu tenho essa aqui que foi plantada aqui no ano passado ela tem um ano já mostrei em outros vídeos essa muda mas hoje eu quero mostrar pra vocês aqui eu consegui germinar esse ano agora né o tamanho que elas estão em torno de 60 a 70 dias olha como é que elas estão aqui ó muito bonitinhas é a coisa mais bonita olha aqui ó isso aqui pessoal aquele mesmo método que eu fiz pra germinar o piqui ó tá aqui ó as mudinhas aqui agora pessoal vou eu vou escavar um aqui pra mim tirar pra mostrar pra vocês né o piqui germinado vou tirar aqui olha pessoal tô tirando com muito cuidado para não quebrar porque o piqui ele não tem raiz quando ele germina ele germina é totalmente só no caroço ele vai criando a raiz depois olha pessoal aqui tá o caroço do piqui ó segura direitinho pra mim aqui ó aqui eu vou lavar ele aqui vou mostrar aqui pra vocês o caroço do piqui aqui ó tem que ter bastante cuidado né tem que ter bastante cuidado porque senão ele vai quebrar a raizinha dele aqui nascida olha ele aqui ó o carocinho do piqui pessoal ó germina aqui ó olha aqui ó ele nasce nessa rachadourinha de cima que a gente planta ele olha a beleza dessa dessa mudinha olha aqui ó quero mostrar isso pra vocês pra vocês verem que esse método dá muito certo né só acompanhar o nosso canal aí que a gente ensina a gente a gente mostra pra vocês como germinar o piqui tá aqui pessoal vou voltar pro lugarzinho dele de novo ele não sofreu eu não fiz mais muda pessoal porque eu não tenho o que fazer com essas mudas né eu já tenho já plantei os pés que eu tinha pra plantar aqui no meu terreno então não tenho mais né onde plantar isso aqui eu vou dar pra uns amigos da gente vou doar pra alguns amigos algumas coisas porque eu não tenho mais o que fazer com eles né olha aí pessoal isso é as minhas mudinhas de piqui queria mostrar pra vocês hoje era essas mudinhas de piqui quero pedir a vocês que continuem escrevendo no nosso canal pra dar uma força pra nós aí ó compartilhe esse vídeo deixa o seu like pra ajudar nós tá bom pessoal um abraço a todos muito obrigado tchau